Eu só quero corrigir. Hoje é 1º de abril, o dia da mentira. Mas não é por isso que eu vou permitir que o Kim Kataguini fique mentindo. Eu acho que no debate aqui nós temos que esquecer o primeiro. Você está falando a gasolina às 5,80. O dólar? Dólar, não sei a gasolina. 50 e poucos hoje, 50 e poucos. A gasolina que já esteve a mais de 6, hoje eu abasteci a menos de 5, a menos de 5. Hoje é 1º de abril. Eu vou dar um dado. Só para falar em economia, isso aqui o Kim não sabe ainda, né? Não é, não é? O nosso saldo na balança comercial desse ano projeta 67 bilhões. O dinheiro que o governo que a União injetou nos estados e municípios deixou a grande maioria no azul e com um cais altamente positivo. Só que hoje é 1º de abril, mas eu acho que mentira não está liberada aqui, né? Hoje eu abasteci a menos de 5. O debate tem que ser sério. Então eu vou manter na seriedade esquecendo o 1º de abril. Porque como eu digo, a esquerda, a oposição, é formada por mitômanos que mentem compulsivamente. Hoje eu abasteci e acreditam na própria mentira. A menos de 5. Outra coisa. O Kim falou que Bolsonaro participou de rachadinha ou coisa assim. Da onde? Da onde? Na denúncia do Ministério Público. Aí outro assunto. Aí outro assunto. O ministro das relações e relações exteriores, o novo ministro, é meu amigo Carlos Alberto. Uma pessoa extremamente competente, conhece, conhece mesmo o seu ambiente de trabalho. Eu não sou um sofomaníaco. Eu não tenho mania de sábio. E eu respeito. Que não está bem, eu reconheço que não está bem e vou contra. Eu não sou maquinha de presépio. Se Bolsonaro cometer algum erro grave, eu vou denunciar. Que não está bem, eu reconheço que não está bem e vou contra. Eu não sou maquinha de presépio. Não estou. Mas eu não vou sair contra Bolsonaro no primeiro momento que o Mangueta denuncia qualquer coisinha que me encontra com você, Kim. Você se elegeu junto com o Bolsonaro. Aí ontem eu vi você falando na Câmara, você está preocupado com a sua reeleição. E a sua reeleição vai ser muito difícil. Porque o seu eleitorado hoje me tem como um traidor. E na política se aceita até corrupção e ladrão. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. E na política se aceita até corrupção e ladrão. De novo! E na política se aceita até corrupção e ladrão. Mas não se aceita traidor e ingrato. Por isso que eu estou sempre ao lado. Se eu jogo no time, eu continuo no time sempre. Não é qualquer coisinha que vai fazer o seu mundo de lado. Não é qualquer coisinha que vai fazer o seu mundo de lado. Eu acabei com a Lava Jato. Porque não tem mais corrupção no governo. E se tiver algo grave, eu vou contra o denuncio com firmeza. Mas não abandono o barco por qualquer vento. Ou o quê? Que é a volta da corrupção. Eu acabei com a Lava Jato. Que é a volta de obras superfaturadas. E felizmente, para nós, que queremos um país sério. Um país íntegro. Sem corrupção. Porque não tem mais corrupção no governo. Com pessoas com sangue verde e amarelo na veia. Enquanto a vacinação, que não tem vacina. O Brasil é o quinto no mundo que mais vacina. É o segundo no mundo que mais cura. Hoje pela manhã, a Organização Mundial da Saúde fez uma cobrança veemente pela lentidão da vacinação na Europa. Deputado, vamos voltar à questão da reforma, por favor. Eu passo agora a palavra para o Kim Kataguiri, que a gente vai desviando do nosso tema principal do debate. Que é se a reforma e as trocas nas Forças Armadas fortaleceram ou não o presidente Bolsonaro. Vacinação na Europa. É comigo? A troca nos ministérios demonstrou que o Bolsonaro está refém do Centrão, que apoiou para a presidência da Câmara e do Senado. Agora nomeando a deputada indicada pelo presidente Arthur Lira para nomear a Segov. E sobre os ataques pessoais que o Bibo faz, sobre mentira. Não sei onde ele viu que o dólar está R$ 5,50. Qualquer um vai e abre a bolsa agora. A cotação está R$ 5,70. Isso é mentira, claro e simples. É aberto, qualquer um vai aí e me diz aí onde tem R$ 5,50 que eu compro. Também gasolina a menos de R$ 5,00. Qualquer um da população que tenha abstraciado o carro nessa semana também viu essa mentira. Abertamente, sob mídia, receber R$ 3 bilhões a menos. Mentira também. O deputado Bibo Nunes não deve ter lido a peça orçamentária que ele mesmo votou. Bolsonaro aumentou a verba e púlculabilidade, o gasto com veículos de imprensa, em 2021 para 280%. Sendo que a maior beneficiária é a Rede Globo, que ele vive batendo, mas prevê na lei orçamentária como a maior beneficiária dos programas de propaganda do governo federal, com um aumento inclusive maior do que os governos petistas pagavam para a grande imprensa. 280% está na peça orçamentária também, qualquer um pode ver. Sobre eleição, traidor, não ter voto. Fico muito feliz que ainda insistam nesse discurso à base bolsonarista. Quando eles insistem nesse discurso, em 2020, nós do MBL elegemos três vereadores, os bolsonaristas não elegeram nenhum na cidade de São Paulo. Por aí também soube, devo gostar no Lula. Bom, não fui eu que bati continência com o Aldo Rebelo, que declarou apoio o Lula e chamou o Lula de companheiro de camarada. Eu nunca votei no Lula nem apoiei o Lula, diferente do seu presidente Jair Bolsonaro. Bibo Nunes, não estou falando de você, estou falando de quem você segue bovinamente. E você diz, não, eu fico com o sujeito até o final. Realmente, tem 300 mil mortos, você está lá. Tem rachadinha, você está lá. Tem a pior campanha de vacinação. Você fala em números absolutos, é a mesma coisa que quando a esquerda fala ah, o Brasil é o quinto país que mais prende no mundo. Você fala, ah, o Brasil é o quinto país que mais vacina no mundo. Mas é claro que a gente vai vacinar mais que o Uruguai, mais que o Chile, em números absolutos, porque a gente tem uma população muito maior. É óbvio. Sobre comprar 600 milhões de vacinas, primeiro, né? Comprar agora, firmar o contrato agora para entregar em outubro, é realmente uma vergonha, né? Num país que poderia ter acesso à vacina desde dezembro. E os 600 milhões não existem, viu? Até o próprio ministro da Saúde já voltou atrás e reconheceu que esse número foi superestimado pelo Pazuello. Então o senhor se entere melhor, tanto sobre os contratos que aprova dentro do Congresso Nacional, quanto com as palavras dos ministros, né? Que você vive falando. E também esse absurdo, né? Essa afirmação realmente assustadora de que é o segundo país no mundo que mais cura. 98% de todas as pessoas do mundo que pegam o coronavírus inevitavelmente saem vivas, saem curadas com alguma sequela, a maior parte delas. Mas aqui é óbvio que vai ter, proporcionalmente, não, em números absolutos, né? Mais cura porque tem mais infectado, assim como tem mais mortos também, né? E isso não é mérito nenhum, isso é demérito, né? Não significa que... Ah, o Brasil tá com o quê? Com a cura? Descobriu a cura pro coronavírus, tá curando 98%? Não, 98% e já era previsão, inclusive, do Imperial College, dos 2% da população mundial. E se pegasse, seria letal, né? De uma previsão que a gente poderia ter muito menos, centenas de milhares a menos de mortos, nós não estamos tendo, porque temos um presidente da República absolutamente negligente, também corrupto, já comprovadamente, você não viu os documentos apresentados pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, né? Aliás, se achar que eu tô mentindo, que eu tô caluniando o presidente da República, basta falar pra ele me processar via ministro da Justiça, que adora abrir inquérito contra jornalista, contra colunista, mas quando eles chamam ele de corrupto pra discutir o mérito da acusação no tribunal, ele não tem a mesma coragem. Enfim, finalizando, depois de desmascarar todas as mentiras que são facilmente verificáveis aí, ditas pelo deputado Bibo Nunes, o resultado dessa reforma ministerial é mais poder nas mãos do centrão, é mais toma lá da cá, que o Bolsonaro sempre criticou, mas agora tá nas mãos e ouvindo a ameaça ainda do presidente da Câmara, que ele apoiou, tá sugerindo aí remédios letais e que foi apoiado pelo presidente da República, mesmo já sendo condenado em segunda instância por improbidade e sendo réu por corrupção e por lavagem de dinheiro. Pode ter certeza que Bolsonaro jamais ficará na mão do centrão. O que acontece é que o centrão é um aliado e está apoiando. Está apoiando por quê? Por que o centrão está apoiando o Bolsonaro? Porque vê que Bolsonaro é um presidente com boas intenções. Tudo que ele faz é com a melhor das boas intenções. O que pode acontecer é ele se expressar mal. Se tomar vacina vai virar jacaré. Ops, eu nunca fui contra vacina. Vacinas salvam. Eu sempre apoiei vacina. Ou ser mal interpretado. Mas Bolsonaro, ele tem um fundo da alma. Amor pelo Brasil como ninguém. Ele tá aqui pela causa. O exército de quem luta com Bolsonaro luta pela causa. Eu já profundo na tribuna mais cinco vezes. Deputados, vamos colaborar. Comecei, vamos dar 50% de salário durante três meses. Vamos dar um exemplo para o Brasil. Ninguém, seu Kink Katagini. Ninguém quis. Esses dias eu propus um debate com a esquerda. Você já doa seu salário, Bibo? Eu vou com mais lindas do PT, PCdoB, e pessoal, 30% do salário, que eu doaria 60%. Você doa? Sobre a proposta do Bibo Nunes. Bom, primeiro, você fala aqui do assunto, mas no final do discurso dele, ele tá falando sobre o embate dele com a esquerda e sobre proposta dele de doar salário e não sei o quê. E eu pergunto para ele, né, se ele já faz essa doação ou se foi só uma proposta que ele jogou no parlamento sem cumprir a palavra dele, porque o que a gente vê, né, do deputado Bibo Nunes, né, só 2021 que mal começou, é um gasto da cota parlamentar de mais de 100 mil, né, um dos deputados que mais gasta a cota junto com os deputados de esquerda, 85%, coisa aqui, junto com os deputados. Aqui, abre e sai da Câmara, 104.756,84 centavos, 85% da cota parlamentar. Qualquer um abre, vai me chamar de mentiroso, chama o portal da Câmara dos Deputados. É um mentiroso diferente de mim, que abre mão do auxílio-moradia, que abre mão do auxílio-mudança, né, que não uso gasolina, que não uso carro, que não uso cota parlamentar para me alimentar, e que dou a parte do meu salário, né, o discurso do Bibo Nunes é muito bonito, mas, como todo gado bolsonarista, não passa de discurso. No final das contas, o que a gente vê é uma escalada do desespero de Jair Bolsonaro, que ele sabe que vai sair da presidência da República direto para o presídio, onde, espero, no futuro, vai fazer companhia com o ex-presidente Lula. É isso. Um abraço, Bibo, que você aproveite bastante esse carro que você está alugando com o dinheiro público da população no meio da crise, enquanto você discursa para defender emprego. Ele me desafiou, disse que eu sou demacogo, não sou demacogo. Faço aqui na Jovem Pan para todo o Brasil o seguinte desafio. Vamos ver quem é quem. Kim, você doa por três meses 50% do seu salário e eu dou por três meses todo o meu salário, tá bom? Eu já faço isso desde o início do meu mandato, deputado Bibo, eu não preciso fazer agora. Sendo aqui na Jovem Pan, eu faço isso... Eu faço isso... Eu faço isso de público, eu já faço isso já, Bibo, eu não preciso fazer agora com você. Bom, tá? Então, demacogo é você. Eu não. Eu tenho amor no coração, eu luto pela causa. E não é questão de gastar, não gastar. Se é bobagem. Se é bobagem. Se é para ser bom deputado, fica lá do... gastar dinheiro público para alugar carro no meio da pandemia, é bobagem. Ah, pelo amor de Deus. Demagogia barata. Daqui nós Jovem Pan, você doa por três meses 50% do seu salário e eu dou 100%. Eu já faço isso desde o início do meu mandato, deputado Bibo, eu não preciso fazer agora. E às vezes você faz isso? Demagogia barata comigo não. Eu já faço isso. Isso é demac... Uma satisfação, você está à disposição. Eia, calma, boi. É isso. É isso. Eia, calma, boi. Obrigado.